Fala meu povo, tudo bom com vocês? Antes de você saber o que eu e Cris Rantinha achamos deste novo episódio de The Witcher, bora pro recado especial dos nossos patrocinadores, a Alligator. Na Alligator você pode assinar o seu iPhone por até um ano e depois de um ano decidir se você troca o seu aparelho por outro modelo ou se você renova a sua assinatura. Pra essa maratoxinha especialmente, a galera da Alligator separou dois códigos especiais. Você garante qualquer aparelho da linha 13 do iPhone com 5% de desconto e qualquer aparelho das linhas 11 e 12 com 10% de desconto. Tanto os códigos quanto o link pra você entrar em contato com a Alligator está aqui na descrição. Corre lá pra garantir o seu iPhone que o sistema de assinatura é muito legal. Vocês sabem que eu tô utilizando o meu iPhone desde o início de 2021 e tô curtindo bastante, então fica a recomendação. Agora bora pra maratoxinha. Terceiro episódio de The Witcher Começa assim, nessa vibe, que o negócio quase que não começa a gravar. Terceiro episódio, Cris. E o que podemos dizer? Garrett coadjuvante de The Witcher. E funciona pra mim. Pra mim também. Então, é um figurante de luxo? É um figurante de luxo, mas eu tenho Yennefer, eu tenho Ciri e eu tenho Tissaia. Pra mim, basta. Sim. Gente, eu não sei nem por onde eu começo, porque assim, eu não sei se eu quero enaltecer a Yennefer ou a Ciri ou as duas juntas e dizer que é isso, meu mundo por elas. Porque eu tô completamente apaixonada e entregue pelas duas. Completamente. Sim, tipo, a gente já sabia que elas eram maravilhosas e tudo mais, porque, né, estão carregando a série nas costas desde o começo. Só que esse episódio só foi, tipo, ah, você gostava delas? Olha só, o que mais tem pra elas? E, tipo, é muito incrível. E é início de jornada, né, pras duas. Não é nem o ápice do que elas podem fazer ainda. É, tipo, elas descobrindo que podem. É muito começo ainda de história. É, é as duas começando um novo capítulo na vida delas. A Yennefer nessa jornada de busca pra recuperar aquilo que ela perdeu. E a Ciri treinando e sendo incrível. E, nossa, essa menina faz parkour, sabe? Sim, e se desafiando, sabe? Eu acho que é isso que é legal nas duas, né? Porque elas têm várias amarras e várias situações que levam elas o tempo todo a pensar duas vezes antes de agir. Que é aquilo que a gente falou no segundo episódio, né? Que são coisas normais da vida de uma mulher, assim. A Yennefer, inclusive, passou por abuso nesse episódio. Então, mais ainda, né? Mais poderosa ainda a mensagem que eles tentam passar. E eu tenho vontade de surrar esse velho desde o primeiro episódio que ele fez toda aquela coisa de, ó, não, essa mulher que é mágica, misteriosa e tudo mais. Eu odeio esse velho desde o primeiro episódio. E ele só piora. Eu quero a Tissaia batendo nele com um trono, sabe? Não é nem uma cadeira. É pegar aquele trono do rei e meter nas costas daquele velho. Que cara chato! Ele é enxartaco. Mas, assim, vou te falar que a reação da Yennefer quando ela encontra com os caras, assim, pelo castelo... Pelo castelo, não. Pelo... Eu nunca sei como chamar ela, porque não é um castelo, sabe? É uma... Aretuza. Vamos chamar por Aretuza. Aretuza. Quando está em Aretuza. Eu achei muito bom ela parando e falando assim, gente, mas eu não posso virar uma esquina aqui dentro que brota um homem na minha frente? Que inferno! Não deixa ela em paz. A menina tá querendo ir ali dar uma volta. Sabe? Ela sofreu. Ela tem motivos pra dar uma voltinha. Toda hora um velho. Toda hora um velho. Muito chatos, cara. E aquele menino de olho azul, que eu não sei o nome dele nunca, desde a primeira temporada. Qual o nome dele? Estive esquecendo também. O mocinho bonito de olho azul. Ele é bonito. Ele é bonito, mas chato, chato, chato. Empata chip. É um empata chip. É um empata chip. Ele acrescenta zero reais na nossa conta e fica lá infernizando. Querendo fazer paz. Não, deixa essa mulher em paz. Sim. Sabe? Eu achei que ele ia entender a mensagem quando ela fez todo o makeover dela. Chegou mostrando pra todo mundo que ela é a poderosa. Mas não, não desgruda. Ele não entende. Agora, precisa enaltecer os figurinos de Yennefer. A gente já tinha ficado impressionado na primeira temporada. Com aqueles casacos de pele, o vestidão todo poderoso e tudo mais. E vestido de corda é lindo também, né? Que ela usou na batalha. Sim. Agora, só nesse episódio, ela já serviu o luxo. Ela tá aqui. Sim. Causa acontecendo. E ela de vestido brilhoso, tomara que caia. Eu fiquei, e ele fez? Não, é qualquer tomara que caia. É um tomara que caia que parece que está caindo. E ela é uma linda, maravilhosa. Você tava, tipo, automáticamente puxando minha camisa, sabe? É, eu achei que eram as alças que estavam caindo mesmo. Eu também. Era estilo. Eu não tô pronta pra moda. A gente não era. Fashion Ford, assim. Mas o vestido final, o vestido que ela te salva. Amei essa frase, inclusive, no final do episódio. Eu não tô te salvando hoje. Eu tô me salvando. Eu amei ele. Ah, porque você... É minha história. Você tá aqui como meu coadjuvante. Eu sou a protagonista. É isso. Esse vestido dela tá lindo também, do finalzinho. É um vestido de carrasco, né? Tem as ombreiras, tem tudo assim. Mas o que eu amei é... Não importa como tentem escrever a história da Anne, ela não deixa ninguém escrever a história dela. Porque colocaram... Queriam colocar ela numa corte, ela foi e ela pegou a corte que ela queria. Ah, queriam que ela só fosse morta, né? Queriam que ela fosse morta, porque de fato foi. Porque contrataram alguém pra matar ela. Não foi. Abandonou as cortes. Decidiu seguir a própria vida. O Geralt faz o desejo pra que ele seja um casal. Ela abandona ele, porque ela não vai aceitar isso. Aí tem a batalha. Que ela foi porque ela quis, né? Ela lutou do jeito que ela quis. Ela fez o que ela quis. E agora ali, tipo... Não, olha. Você vai ter que ser uma assassina pra provar que ela não é espelha. Não vou. Eu faço o que eu quiser e pronto. Linda. É isso. Ela tem uma história muito bonita, assim. Por isso que eu acho legal. Porque o Geralt, ele ainda... Por mais que ele seja solitário. E faça as coisas do jeito dele. De uma forma mercenária e tudo mais. Ele ainda segue muito o by the book ali da galera, dos bruxos e tal. Ele é muito seguindo a cartilha mesmo do que ele tem que fazer e tudo, né? Ele é respeitador com as regras. Mas ela não. Ela faz o que ela tá afim. Do jeito dela e o mundo que lute mesmo. E eu acho que a Síria é muito parecida. Sim. Porque só nesse episódio... Bom, desde o primeiro episódio, a gente tá vendo que ela não obedece o Geralt. Nem que ele pague, né? E ela tá ali, tipo... Não, não vou. Não, você vai com a tua mão. Não vou. Eu vou treinar. Eu vou fazer o que é. E é por isso que eu tô tão ansioso pra ver as duas se conectando. Porque a gente vai ver a Yen treinando ela, sendo professora. E também sendo a mãe que a Síria não teve ali nesse sentido, né? Então as duas se complementam muito bem nesse sentido. Porque são as duas querendo algo da outra. E tendo essa relação de amizade, proteção e tudo mais. Ai, eu tô muito ansiosa. Eu quero ver muito uma cena delas falando alguma coisa e ele não entendendo. E elas falando... Ele não entende, né? Não entende. Aquele negócio do tipo... A gente tá aqui vivendo do nosso jeitinho. Nossa, tem um carro dentro do meu quarto. Não, mas é lindo. E o que eu mais gostei nesse episódio, que é o Geralt, né? Coadjuvante, figurante e tudo mais. É que toda vez que ele olha pra Síria, ele tá com um misto de orgulho e preocupação. Que parece, assim... Ele tava pronto pra subir naquele negócio e tirar ela dali, sabe? É, é, é. Você vê ele engolindo seco. E quando ele caminha até ela, assim, no final... Você fala... Ele pode dar um esporro. E ele tem lugar de fala pra dar um esporro. Mas ele pode ser só, tipo... O companheiro de batalha dela e o torro dela ali. E aí ele fala, tipo... Por pouco, hein? E esse por pouco, hein? Reúne tanta coisa. Porque é o esporro junto. É do, tipo... Por pouco, tu não morreu, né? Eu falei pra tu se cuidar. Tu é humana. Tu não é bruxo. Textão. E o por pouco pode ser, tipo... Caraca, por pouco, tu não conseguiu. Porque tu é boa pra caraca, hein? Poderia ter. Exato. E ao mesmo tempo, eu acho que junta tudo isso e faz com que a frustração da Síria seja muito maior. Porque, tipo assim... Muito. Não vai me dar esporro? Você não vai dizer o que eu fiz? E ele só vai embora. Tá entendendo. Mas eu achei muito legal. Agora, que demônio essa árvore dos infernos que fica seguindo a gente pra sempre agora? Não. Eu achei lindíssima essa árvore. Linda, maravilhosa e tudo mais. Eu tava, tipo... Ok, agora a gente vai entender o que ela tem de diferente. Então, mas... Não! Me mataram a árvore. É isso! Isso! E aí, veio uma lacraia gigante. Que aquele bicho é feio. É feio. Eu preferia a árvore e aquele bicho. Porque a árvore, pelo menos, tem uma vibe meio elemental da floresta, né? Então, mas aquele bicho, não. Sim, as mãozinhas, assim, bem legais. É! Uma mãozinha, no caso, né? A outra fica apertada. Não, estão várias aqui na frente. Não, eu tô falando do The Lash. Não, da árvore. Hã? Eu tô falando da árvore. A primeira árvore? Sim, ela tá sem um braço. Ela tem só um braço. Agora, o outro bicho que tem mãozinhas, assim, que fica... Que tem as mãozinhas. É, se coçando. Essa é feia. A árvore é bonita. Se tivesse que escolher alguém pra me matar, eu escolheria a árvore. Vibes, né? Porque ela é fofa. Não, mas eu vou te dizer que agora, dentro dos monstrinhos que apareceram, eu ainda voto na Demônia do Primeiro, que aquela ali, pra mim, tá 10 de 10. A Demônia do Primeiro tem uma vibe muito, assim, específica. E eu perdi completamente meu foco. Como deu pra ver. Ela é realmente muito maravilhosa. Mas eu gosto da árvore, porque a árvore é realmente uma coisa misteriosa. Tipo assim, você tá andando numa floresta, tem aquela coisa linda ali. Ah, eu gostei. Eu gostei. Mas aquele bicho lacrainto me deu agonia. O barulhinho que faz as patinhas, tudo. E quero dizer também que eu amei a cena das meninas bruxas nadando na piscina quente. Gente, olha, se tem um poder que eu invejo... Ih, o meu WhatsApp tá aberto, deixa eu fechar. Senão vai ficar saindo barulhito, né? Se tem um poder que eu invejo, é esse de esquentar água pra botar na temperatura que você quer, cara. Sinceramente. É um poder muito bom chamado chuveiro. Você abre ali, ele pega o negócio. É muito prático. Não. Você não mora no meio do mato com água de cachoeira? Não. Realmente, eu tenho esse feitiço. Falta aí um pouco. Entendeu? Aqui falta esse feitiço. Não temos essa habilidade. Mas eu achei sensacional, assim. E elas todas muito traumatizadas, né? Todas com muitas perdas. Todas elas sofreram muito, né? É, eu acho que no final aí a gente... Enfim, se seguir essa linha do negócio implodir de dentro pra fora, esse conselho ali, que é o que tá parecendo que vai acontecer, em algum momento... Porque, enfim, a Tissaia, né? Ela ficou muito orgulhosa com tudo que aconteceu. Mas a gente precisa de ação. Porque o orgulho chega uma hora que não vence guerra, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a Tissaia, além da Yen, ela é a minha personagem favorita porque ela é muito política. E desde o começo, ela é muito política. Só que eu entendo como ela fica dividida entre o dever de querer ajudar e querer fazer a função dela e querer ajudar a Yennefer e querer fazer isso. Então ela fica assim, tipo, eu tenho muito orgulho de você, você é minha heroína. Eu entendo o que você tá passando, a sua dor é minha dor. Só que ao mesmo tempo, ela fica, tipo, eu sei que se eu fizer essa ação aqui, vai causar muito mais problema do que ordem. Então ela tem que fazer todo esse jogo. Eu acho que isso deixa ela numa posição muito interessante. Só que eu quero ela batendo naquele idoso. Eu preciso disso. A gente tá precisando disso já. Porque já são o quê? Três episódios, dois, né? Praticamente. De política, né? A gente já tá querendo alguém apanhando ali. Porque já tá chato mesmo esse homem conseguindo falar tudo que quer. Mas ele começa a falar e ele vai pra sempre e eu fico amigo. E o pessoal gosta. Muito. O pessoal ouve ele, tipo assim, gente, não. Sai a envenenante esse velho. Chatíssimo, chatíssimo. Agora, constatando todas as vossas premonições aleatórias de The Witch, o Geralt realmente ele tá ali até esse momento como Wikipedia, né? Ele serve muito bem de Wikipedia. Do tipo, ah, precisamos saber isso daqui, não sei o quê. Não, isso daqui foi da batalha tal, do fulano de tal, porque eu conheci, não sei o quê. Ele tem todas as informações. Ponto. Ela é uma Wikipedia muito gostosa. Que até agora não tem papel nenhum pra história, porque a história não é dele. É isso. E aí, eu espero, assim como a gente falou no primeiro, que queria que eles se encontrassem no segundo. E falamos no segundo, que queríamos que eles se encontrassem no terceiro. Eu deixo a mensagem, então, aqui do terceiro episódio. De que eu espero que no quarto, metade da temporada, esse povo se encontre. Eu jurava que ia rolar um encontro nesse episódio, porque tipo, ah, eu sinto um puxão. Eu falei, é o puxão da Yann. A Yann que tá puxando ela, eles vão se encontrar agora. A família, eu falei, deram uma árvore. Eu fiquei, tá, tá. Jurava que era a cabana da velha. Eu não sei se eu tinha entendido algo errado, mas você tá falando, porque assim, floresta. É a velha, a velha tava sussurrando. E olha, a hora que focou muito na Siri, a gente ouviu a voz da velha, né? Então, eu falei, tá conectado. Essa velha vai unir uma família. Não uniu. Vai fazer o fanservice que a gente espera, mas não rolou mesmo. Então, a gente espera que o próximo episódio venha aí, não é mesmo? Então, pra galera que está acompanhando a Maratoxinha, todos os links do Cris, os nossos links. Links da Maratoxinha da primeira temporada e dos vídeos que já saíram dessa segunda temporada de The Witcher, todos aqui na descrição. Muito obrigada quem chegou até aqui. Estamos indo pra metade da temporada. Metade. Bora lá. Passou tão rápido. Rápido, né? Quero ver essa família se unindo e destruindo esse velho pela raiz e todos os outros mares que existem. Aliás, eu ia falar um negócio e não posso esquecer de falar. Eu tô há três episódios pra falar isso. Eu não gosto de elfos, né? Tenho ranço. E aí, não gosto de elfos em Senhor dos Anéis. Tenho ranço. E aí, The Witcher não tá me ajudando muito. Porque são elfos pobres, sofridos, miseráveis, que precisam de apoio. Claro, são elfos chatos. Eu não vou com a cara de elfos, então assim... Mas Cris, são elfos pobres. Eles precisam de apoio. É, não sei se eu consigo apoiar tanto assim, não. Vamos ver. Eu acho que pra mim... Na volta a gente vê se consegue apoiar os elfos. Eu acho que The Witcher pra mim pega a justiça de ficar disso. Porque ele muda essa coisa de elfos grandiosos, ricos, opulentes. Não, tipo, elfos que são, ela tá pedindo dinheiro no sinal, sabe? Tá difícil pra eles. Eu ali, eu só tava tipo, não, eu vou te ajudar. Eu planto uma árvore, vamos? Só vamos. Vamos fazer um reino de novo. Aliás, tem uma elfa ruiva lá que parece a Wanda, não parece? Feiticeira Escarlate? Você diz a grávida? Posso ver o nome agora? Deve aparecer agora no quarto episódio de novo. Deve aparecer. E aí a gente traz isso. Aí eu falo o seu nome. Aí eu trago a referência. Enfim, vamos pro quarto episódio e daqui a pouco a gente volta. Beijos. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma